Rio Branco e Aracruz no Engenheiro Araripe, abertura da última rodada do turno do Capixabão. Ainda sem técnico efetivo, o Capa Preta não se encontrou em campo no primeiro tempo e o Dragão mostrou porque é líder do campeonato. Mas o placar foi aberto por um vacilo do goleiro Henrique. A cobrança de falta aparecia tranquila, mas aí a bola passou e Douglas fez um a zero. O Rio Branco partiu para cima e levou o segundo no contra-ataque. Badinho, um dos destaques do campeonato, cruzou na medida para o estreante Tales. O Vitor Jufo ainda diminuiu o placar no finalzinho, mas aí já era tarde. 2 a 1 e título simbólico do primeiro turno para o Aracruz.